Fala pessoal, eu vim falar com você que é Vanessa Nunes e nesse vídeo pessoal eu vim trazer para vocês um passo a passo de como você vai salvar todos os seus contatos do WhatsApp em massa e sem erro, tá? Essa forma é atualizada que eu estou utilizando na minha estrutura de atendimento do WhatsApp para salvar todos os contatos que chegam no meu WhatsApp, tá bom? Então bora para a tela do meu computador que eu vou te mostrar o passo a passo como você vai fazer isso. Então pessoal, aqui na tela do meu computador eu vou mostrar o passo a passo para você como você vai salvar seus contatos em massa de forma fácil, tá? E antes de continuar eu peço você para deixar o seu like, pois é muito importante. O YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana e vai recomendar para mais pessoas assim como você que gosta desse tipo de conteúdo, tá ok? Então deixa seu like, pois é muito importante. Dando continuidade aqui no vídeo então, para você salvar os seus contatos você precisa estar com o seu WhatsApp, que você quer salvar os contatos conectado no WhatsApp Web, no seu navegador Chrome, no seu computador, tá ok? Ou no notebook. Conectou, vai abrir o WhatsApp Web aí certinho, né? O seu WhatsApp normal. Você vai baixar a extensão WA Workflow, tá? Essa extensão está na descrição para vocês baixarem. Quando você baixar e instalar aí no seu navegador, vai demorar um pouquinho para atualizar aqui, ok? Aí quando aparecer essas opçõezinhas aqui em cima que eu estou mostrando com a seta do mouse, você vai clicar aqui, ó, nesse menu, tá bom? Clicou nesse menu, pessoal, você vai aqui, ó, em contatos de exportação, tá bom? Aqui em export, aqui embaixo, está marcada a opção, né? Todos os contatos da lista de bate-papo. Mas não, a gente só quer salvar os contatos que não estão salvos no nosso celular, né? No nosso aí, na nossa lista de contatos. Então a gente vai clicar aqui e vamos selecionar a opção de contatos não salvos da lista de bate-papo. Então eu vou clicar aqui e vou renomear, né? O que eu quis dizer com isso? Quando um WhatsApp não tem um nome lá, né? Normalmente quando a gente cria o nosso WhatsApp, nós colocamos um nome, não é? No nosso WhatsApp. Porém, tem pessoas que não colocam, né? Tem pessoas que colocam emoji, alguma coisa do tipo. Pra essas pessoas, você pode dar um nome padrão pra elas. Eu vou colocar aqui, ó, WhatsApp. Vou colocar contato. Contato. WhatsApp 3. E vou colocar outro tracinho assim pra gerar, né? 010203, tipo uma contagem de contatos, entendeu? Bacana. Então agora eu clico aqui, ó, baixar em CSV, tá? Foi baixada aqui em cima aqui, ó, a lista de contatos. Eu vou abrir uma nova aba. Você tem que conectar uma conta Google, tá? Aqui, ó, uma conta Google no seu navegador. Você conectou a conta Google aí, você vai clicar nesse quadradinho aqui do lado, ó. E vamos vir aqui, ó, em contatos, tá bom? Bacana. Agora a gente vai clicar aqui, ó, em importar. Vamos selecionar um arquivo. E vamos selecionar a lista de contatos que a gente exportou, tá bom? Vou selecionar aqui. Importar. E pronto, pessoal. Pra você ter certeza que funcionou a importação, é só você ver aqui, ó, o número... Se o número tá aparecendo aqui, funcionou, tá bom? Se não apareceu, faz o seguinte. Vocês vão entrar em contato comigo lá no meu Instagram, que eu vou ajudar vocês a resolver esse problema. Mas tem que aparecer aqui, ó, o número de telefone, tem que aparecer os números todos aqui pra funcionar corretamente a exportação, tá? E foi todos os nomes praticamente renomeados, ó. Nem precisou muito da gente... Não precisou nem de colocar aquela renomeação no nome dos contatos, né? Mas deu tudo certo, nossos contatos já foram importados pra nossa galeria aí de contatos, tá? Pra nossa lista, né, de contatos. E agora é só você fazer o backup certinho lá, né? Ou sincronizar os contatos no seu e-mail que você importou pra dentro lá, né? Os contatos, a lista de contatos. Você tem que sincronizar com o seu celular, que aí você vai conseguir visualizar os contatos salvos, tudo certinho renomeado na sua lista de contatos, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo. O vídeo foi muito rápido e direto ao ponto. Eu espero mesmo que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Se você quer um conteúdo mais interessante aqui no canal, comente aí nesse vídeo, tá? O tipo de conteúdo que você deseja visualizar aqui no canal. E é isso aí. Espero realmente que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir até aqui. Valeu e fui! Tchau!